Várias personalidades foram homenageadas pelo Ministro do Trabalho pelos serviços prestados para o desenvolvimento do setor aqui em Sergipe. O superintendente do Sistema Atalaia de Comunicação, Augusto Franco Neto, recebeu a medalha da Ordem do Mérito do Trabalho, Getúlio Vargas, no grau de Comendador. A solenidade de diplomação da Ordem do Ministério do Trabalho aconteceu na plataforma PCM9 da Petrobras, a principal de Sergipe. A viagem de helicóptero ao local durou cerca de sete minutos, mas antes do evento, o Ministro do Trabalho, Caio Vieira de Melo, conheceu as instalações fixas da plataforma, acompanhado de empresários, políticos e diretores da estatal. Já na solenidade, o Ministro fez agradecimentos e entregou as medalhas de mérito. A homenagem é voltada para trabalhadores, empresários e personalidades que contribuem com serviços à sociedade. Para nós do Ministério do Trabalho é muito importante, nós viemos aqui até essa plataforma, não só homenagear os trabalhadores sergipanos, na pessoa do servidor da Petrobras, como também ao governo do Estado e a todos os sergipanos de modo geral. O Ministério do Trabalho reconhece a importância do Estado e a importância do trabalhador do Estado de Sergipe. Questionado sobre a possibilidade de extinção do Ministério do Trabalho, o Ministro deu seu posicionamento falando das ações do Ministério. Eu acredito que são falas isoladas, mas que no momento de uma maior reflexão vão pensar e o Ministério do Trabalho continuar como tal, desde, e principalmente esse ano em que completa 88 anos de existência, né, é um ministério muito importante para o diálogo social brasileiro. O superintendente do Sistema Atalaia de Comunicação, Augusto Franco Neto, foi uma das pessoas homenageadas pelo Ministério do Trabalho, pelo seu papel desenvolvido em Sergipe. O empresário foi representado por Barreta, apresentador do programa Tolerância Zero, na TV Atalaia. Para mim é uma honra estar representando Augusto Franco Neto, toda a família da TV Atalaia, toda a família. O Ministério também homenageou com medalha de honra um dos funcionários da Petrobras, que representou os petroleiros. O governador do Estado, Belivaldo Chagas, foi destacado, mas não pôde ir ao evento. Foi representado pelo secretário da Casa Civil. A visita do ministro também foi uma oportunidade para estreitar as relações com o Estado de Sergipe, através do projeto Escola do Trabalhador. A proposta é oferecer cursos para a população, incluindo internos do sistema penitenciário. O ministro, inclusive, sugeriu que muitos desses cursos fossem feitos nos presídios, no sistema prisional do Estado, para que a gente possa dar aos presos, às pessoas que estão lá encarceradas, uma expectativa, assim que sair do cumprimento de sua pena.